Irmãos, já fomos modificados muitas vezes até o momento presente, mas agora nós estamos prontos. Hoje vamos tomar esse corpo, amanhã o resto do mundo. Ninguém estará a salvo da nossa infecção. Nossa glória será maior que a varíola, a praga e a gripe humana juntas. Sigam-me para as tarinas. Solta! Por que não vai lavar sua mão, maluca higiênica? Lava agora sua ameaça biológica! Nossa, para o Murcinha de Papel ela é muito forte. Acho que está mais para você ser muito fraco. Eu não quero lavar! Qual é o seu problema? Ah, a Penny apertou a mão dele há três meses e ele não quer mais lavar a mão. Não fala que não tomei banho há 90 dias. Claro que tomei, eu não sou estudante de artes, só boto a mão num calção para não molhar. Pergunta quantas vezes ele lava o calção. Não se lava o calção, eles se limpam quando você nada. Não é? Se a Penny souber disso, vai ficar tão assustada que os galhos vão ficar brancos. Por favor, não conta pra ela! E se eu cortar minha mão fora e guardar numa caixinha? É só lavar! Não! Vocês ouviram isso? O quê? Sei lá, parecia ter um bando de gnomos descendo um tobogã. Como assim? Tipo... É assim mesmo. Não, não ouvi nada. Eu vou te achar e quando eu achar, eu juro pelos meus amigos mortos. Vou te infectar e vou te destruir. E aí vou pegar a sua família, seus amigos e não vou parar até eliminar os humanos da face da terra. Está me ouvindo? Acho melhor limpar essa gosma alienígena na sua arma laser. Vai ficar doente. Por isso eu sempre ando com o meu gel antibactéria intergaláctico. No caso de eu ter que me meter na vida dos outros. Eu estou ouvindo! Ai! Desculpa. Ei, eu tinha acabado de ganhar a bazuca de próton. E acham os germes tão engraçados? Então olhem isso. Ai, credo. O que é isso? É a minha mãe. Esse é o site dela. Ela é médica. Ai, que horror. O que é isso? Isso é o que rola com o seu dedo se você não desinfeta um corte. Parece um pé roxo com maionese. E isso tudo com um corte de papel. E dá isso aqui. Passa aqui atrás. Ah, não. Os germes do mal vão pegar a gente. Germes são legais. Fazem parte da vida. É a natureza nos fortalecendo. Ah, jura? Sabia que o teclado que você acabou de usar tem mais germes do que a privada do banheiro? Ah, é a minha chance de vingança. Vai eu pra lá, bactérias. Ele é meu. Onde é, vírus? Dá pra dividir. Não mandei sair. Ah, não é? Cara, não se topar, mas não é dói em mim, sabia? Ah, eu mandei sair. Quase lá. Se concentra e... Isso, isso aí. Você não tem pêlo no bumbum. Acho que nunca vai ter barba, irmão. Tchau, tchau.